Temos três tipos de formas geométricas. Temos estrelas, temos quadrados e temos triângulos. E temos um número diferente de figuras em cada forma. Temos cinco estrelas, três quadrados e seis triângulos. Não os vemos todos aqui, mas estes números dizem-nos que quantidade de cada forma temos. Se temos cinco estrelas, três quadrados e seis triângulos, quantas figuras temos ao todo? Bem, devem estar a pensar que talvez devam somar os números, uma vez que queremos determinar o total de figuras. Se pensaram isso, estão certíssimos. Então, vamos lá somar os números. Vamos adicionar cinco mais três, mais três, mais seis, mais seis. Quanto dá? Quanto é cinco mais três? Cinco triângulos mais três quadrados. Cinco mais três é oito. Isto é igual a oito. Mas ainda temos de adicionar seis. Ainda temos de adicionar seis. Quanto é oito mais seis? Talvez saibam isto, ou talvez não. Se não souberem, podem optar por contar. Mas o que vos vou dizer é que é importante saber de cor. Se ainda não souberem, memorizem. Oito mais seis é catorze. Oito mais seis é igual a catorze. Então, cinco mais três mais seis também é igual a catorze. Uma dúvida que vos poderá ocorrer é saber se a ordem, porque dispomos os números, importa. Vamos experimentar ao contrário. Vamos experimentar outra vez. Cinco mais três, mais três, mais seis. Em vez de começarmos por adicionar o cinco e o três, vamos adicionar primeiro o três e o seis. Quanto é três mais seis? É nove. Agora calculamos cinco mais nove. Cinco mais nove. Mais uma vez, talvez já saibam que é catorze. Se não souberem, é mais uma coisa importante para memorizar. Cinco mais nove é igual a catorze. Se não acreditarem em mim, peguem cinco pedrinhas e juntem-lhe mais nove. Verão que, ao todo, ficarão com catorze. Mas é importante saber isto de cor. Também podíamos ter feito ainda de outra maneira. Podíamos ter começado por calcular primeiro cinco mais seis, que daria onze. E a isso adicionaríamos três. E também daria catorze. Independentemente da ordem por que somamos, temos catorze figuras ao todo.